Administrador está 1, podemos badernar. Badern, badern. Ah não, pera. Ah, chegou o Nitos aí também. Não era 1. Ah é, agora tá certo, agora tá certo. Tava errado, tava errado. Mano, e fala KZ1. É KZ1, fala. KZtete. Ok, pode puxar. Ah, então KZ1. Pando final, já aprendi. Cara, como assim? Tá caindo o frame do... Do Among Us. Tem duas formas. É KZ1 e KZ1. Júnior, clica em iniciar, por favor. Tenho que pronunciar o N, tenho que não pronunciar o N. KZ1. Porque o N foi o eu. KZ1. Mas tu vai me chamar de KZ1. Com N. Eu falei, beleza, adotado. Eu vou te chamar de Amor. De Amor ou de Amor, eu ouvi. Eu aí, ficou tímido. Sus. Brasil. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Onde é que estava o corpo? Olha... Eu sei que o caso não é. Porque eu já estava com ele o tempo todo. Lavanderia... Onde é que fica? Estou lá naquela parte do lado... Onde que tem monte de caixa? Como é que se chama? Gente... Um porão? Como é que se chama? Ah, sim. Um porão. Eu estava indo... Para a esquerda... Do porão. Aí embaixo. Mais... Que? Pois é. Assim... Nada? Gente, nada? Eu tenho uma hipótese. O Lopes voltou no Nito... E por vingança... E por vingança ele matou o Lopes. É isso. Faz até sentido... Para pensar. Olha, em minha defesa... Quando eu encontrei o Lopes... Que ele estava voltando... E eu estava indo... Para o balneário ali... Na pontezinha... Para decifrar o código... Ele passou por mim... Eu não vi nem... A gente passou pelo mesmo canto... Ali no lounge... No banheiro... Não tinha corpo nenhum. Ué... Então... Mas e o Junior? O que ele está fazendo? Gente... O que ele está gritando... O som do Atomalaca? Hum... É... De mudar de assunto... Boa... Ninguém votou em ninguém... Então... Mé... Foda-se... Qual a sensação de cair? Infinitamente... Talvez... Em... Tire... Não... É... O que ele está fazendo? Tire... Tire... O que ele está fazendo? De acordo com ele... De acordo com ele... Dove... De acordo com ele... Entroição. Ah, escuro. Ele tava tentando te matar. Eu te protegi, você falou. Eu passei o tempo todo com o Cássio. Tá foda, patrô. Eu fui fazer meu serviço sozinho. Você virou de caça, o maluco tirou a pistola, disparou na tua cabeça e ficou no fantasma. Gente, eu vou ter um bicho de estimação. Cássio, você é muito foda. Coloca um impostor aí, pelo amor de Deus. Não, vocês que não sabem suspeitar essas pessoas. Eu tava morto desde o início. Você é morto. Cássio. Deixa eu ver. Você é modelo. Devo. Acabou que eu falei que eu tava aqui. Eu tava tendo que fazer o bagulho aqui pra diminuir o contato de luz. Olha o meu pet, gente. Olha o meu pet. É uma planta. Parece minha avó, velho. Eu amo o Fro. Cássio, o melhor jogador do mundo. Enquanto aí tem que sair eu... Pode dar o play aí, meu amigo. Eu ia... Não, eu vou sem dar luz nada. Eu vou jogar na escuridão. Eu sou um vampiro. É ASMR de vampiro, pô. Eu vou chupar seu sangue. Eu vou chupar mais do que o seu sangue. Eu vou chupar mais do que o seu sangue. Eu vou chupar mais do que o seu sangue. Eu vou chupar mais do que o seu sangue. Eu vou chupar mais do que o seu sangue. Eu vou chupar mais do que o seu sangue. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, o cara querendo matar. Nossa, tô dando uma dica pra ele. Meu Deus, como assim? 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 O Lopes é testemunha. Eu tava com o Lopes o tempo inteiro. Mano, que porra de microfone é esse? E é? Não, também é uma pala. Ah, velho, eu fucking deitei em cima do microfone. É o mínimo meu. Vai, vai. Não tem nem como ter sido eu. Eu fiquei junto com o Lopes a partida inteira. E aí eu passei perto de todo mundo. Eu fiquei com o Riff. Não é? O Lopes tava comigo. Errado. Eu passei o tempo inteiro com ele. Pode perguntar. Não. What the fuck? Eu e o Lopes tavam nos indo pro reator. Não. Eu tava o tempo inteiro. Lopes, você tá ignorando a porra do começo inteiro da partida? Você fez o negócio lá. Eu vi você fazendo o upload. Eu fiquei te seguindo. A gente passou pelo armazém. A gente tinha até ficado preso naquele corredor juntos. Do admin. Não, ele procurou o Scrum de engenharia, ele podia entrar na frente do vídeo. Hã? O... O... O Junior achava que ele era o Enforcão, o Scrum. Tá. A hora. Ah, não, ele tava comigo. É verdade, viu, porra. Você esqueceu que existe a possibilidade aí sem metamorfo. Não, por tanto tempo assim não, né? Eita, caraca, eu assustei minha gata sem querer. Tá bem? Ah, tá com a de ti. Eu assustei meu computador nela sem querer. Eu não vou tentar. E quem que eu devo voltar? É. Hum. Tá meio difícil agora. Tá sujo demais o gato. Cara, não tem nem conta esse dois isso aí. Eu fiquei o tempo, essa rodada inteira sob visão de alguém. Eu, foi literalmente um cárcere privado. Então quer dizer... Ah, então quem que eu tava... Por que que vocês me mataram? Vocês me viram? Eu acho que a ciume segue que eu preciso fazer minhas tasks. Por que que você tava fazendo? Mas a gente é burro. Eu vou ficar juntinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.